Música Per mais de volta ao vivo com você e com uma curiosidade. Você sabia que 30% da população brasileira sofre de colesterol alto? Mas afinal, o que isso quer dizer, hein? Existe o colesterol bom, colesterol ruim, alimentos que aumentam as taxas e outros que diminuem. Mas uma coisa é certa, é preciso mantê-lo sob controle para não trazer sérios riscos à saúde. Bom, para explicar um pouquinho melhor para a gente como essa gordura age no nosso corpo, eu recebo hoje aqui ao vivo a nutricionista Camila Reck. Oi Camila, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigada pela participação. Inclusive, gente, já estamos aqui com uma mesa com alimentos. Daqui a pouquinho a gente cita cada um deles, enfim, se é benéfico ou não para o nosso organismo. O colesterol em si, quando se fala em colesterol, o pessoal lá pega o exame e vê colesterol, está alto ou ruim. O que quer dizer isso, Camila? Então, primeiramente vamos explicar um pouco o que é o colesterol, né? Na verdade, ele é da família das gorduras, é um esterol encontrado em alimentos de origem animal. Ele tanto pode vir pela alimentação, então através dos alimentos ele pode estar aumentado na corrente sanguínea, quanto pela produção que ocorre no fígado. O nosso corpo produz o colesterol também. Então, em níveis aumentados, o colesterol total pode estar relacionado tanto ao aumento do colesterol bom, quanto ao aumento do colesterol ruim. Por isso é interessante analisar que tipo de colesterol está aumentado, né? Então, assim, na nossa corrente sanguínea, o colesterol é transportado por lipoproteínas, que então são o LDL e o HDL, o colesterol bom e o colesterol ruim. Em excesso, o LDL, ele é prejudicial, né? Ele leva o colesterol do fígado para a corrente sanguínea. Então, o LDL é o bom. O LDL é o ruim. O ruim. O HDL é o bom. Isso. E o HDL faz o transporte reverso. Então, ele tira do nosso organismo e leva de volta para o fígado, né? Então, o LDL em altas concentrações, ele pode estar relacionado a doenças cardiovasculares. No caso, por exemplo, uma aterosclerose, né? Que pode levar a um infarto, um acidente vascular encefálico, né? Que pode levar a sérios riscos, né? E até mesmo a morte. Tá. Assim, Camila, é interessante a gente colocar isso aí, esclarecer legal o que é um e o que é outro, mas muitas pessoas acham que o colesterol simplesmente vem dos alimentos. Porém, ele pode ser hereditário também, né? Às vezes, a pessoa se alimenta super bem e mesmo assim tem colesterol alto. Isso, é. Tem vários fatores que podem levar ao aumento do colesterol. A genética é um dos fatores, né? O consumo aumentado de colesterol também, mas mais do que o consumo de colesterol, existem gorduras que levam a esse aumento, que são as gorduras saturadas e as gorduras trans. Então, elas fazem com que haja um aumento de colesterol ruim, né? O LDL, que leva a diversos efeitos prejudiciais à saúde. E essas gorduras, então, estão em... A gente encontra em alguns alimentos, né? As saturadas em alimentos principalmente de origem animal e as gorduras trans em alimentos industrializados. Então, a gente já chega aqui na nossa mesa de alimentos. Só assim, então o pessoal que vê ali no exame, Ah, o meu colesterol está em nível... Digamos, o que é o certo e o que é o errado? Em número. Então, em relação ao LDL, que seria o colesterol ruim, o interessante seria que ele estivesse abaixo de 100, né? Acima de 130, ele já é considerado contraindicado, né? Já pode ter efeitos adversos à saúde. O HDL seria interessante, ele está acima de 60, já que ele é um colesterol bom. Acima de 60, 65 miligramas por decilitro. Mas aí tá, daí naquele colesterol total é a junção dos dois? Isso, a junção dos dois, mais outras lipoproteínas, né? Como, por exemplo, a VLDL, né? Então, por isso que é importante, além de fazer o exame de colesterol total, fazer o que especifica o tipo de lipoproteína. Então, uma pessoa que vai lá ver um colesterol, por exemplo, em 280, não precisa também se apavorar, tem que ver o que é o bom e o que é o ruim. E se o bom estiver alto, não precisa estar se preocupando tanto. É, seria menos prejudicial, né? O interessante é que o bom esteja aumentado, né? E o ruim, o LDL, esteja diminuído. No total, então, qual seria o índice correto? Em torno de 60 para o HDL, né? Mas a junção dos dois? Abaixo de 200. Abaixo de 200, tá. Vamos lá para os alimentos, então, que a gente citou que é fundamental, então, para você controlar o seu colesterol e evitar esses riscos que até a Camila colocou aqui para a gente, que, inclusive, pode levar até um infarto. Bom, você trouxe aqui, então, vários alimentos, vamos lá, de gordura animal. Isso. E também outros alimentos aqui, que são... Tem alimentos com gordura monoinsaturada e poliinsaturada, que seriam os indicados, né? Para a troca de gordura, que são benéficos, né? Para reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. E também nós temos alimentos que são prejudiciais. Então, por exemplo, as gorduras saturadas, que são encontradas nas carnes, né? A gente tem aqui o exemplo de um hambúrguer, né? De carnes processadas, né? Que são bastante comuns, de embutidos, né? É, que são esse peperonizinho aqui que a gente está mostrando, tem o peitinho de frango que está empanado, tem o hambúrguer. E é uma carne processada também, não é o peito de frango de caseiro, né? É aquele que a gente compra congelado no mercado. Então, tudo isso aqui é ruim? Isso. Além de ter a gordura saturada, por ser industrializado, a indústria geralmente adiciona a gordura trans, para dar sabor, para dar textura, né? Então, é importante a gente sempre analisar o rótulo do alimento. Muitas vezes ele não apresenta que tenha gordura trans, porque a gente tem uma brecha na legislação que permite, né? Uma quantidade, quando é uma quantidade abaixo de 200 miligramas, numa porção, a empresa pode colocar que não há quantidade nenhuma de gordura trans. Então, lá nos ingredientes, quando tiver gordura vegetal hidrogenada, a gente já sabe que tem gordura trans, por mais que no rótulo diga que não tem. Gordura vegetal hidrogenada, quer dizer que vai aumentar o colesterol ruim? Sim, que é gordura trans. E, além de aumentar o colesterol ruim, vai diminuir o colesterol bom, que é o HDL. Então, tem um efeito pior ainda do que a gordura saturada. Porque também diminui aquele colesterol que é bom. Bom, lanchinhos de muitas pessoas. Bolachinhas, salgadinhos, e aí? Isso. Eles, principalmente pela questão da crocância, do sabor, tem uma quantidade bastante elevada de gordura trans. E é bastante comum no lanche das crianças, né? Muitas pessoas não se preocupam com o colesterol nas crianças, né? E para a prevenção, já deve começar desde pequeno. A alimentação, às vezes, num lanche da escola, né? Ou no lanche de casa, são esse tipo de alimentos, né? Que contém uma grande quantidade de gordura e, principalmente, gordura trans. Mesmo aqueles salgadinhos que se dizem agora assados? Geralmente pela crocância. Então, por isso é interessante sempre olhar nos ingredientes. Se tiver a gordura vegetal hidrogenada, é porque tem uma quantidade de gordura trans. Os sorvetes, né? Então, as pipocas de micro-ondas, né? Porque elas têm uma quantidade de gordura adicionada para dar aquele sabor diferente. Então, eles têm que tomar um pouco mais de cuidado. O ovo, o ovo é vilão ou é amiga? A gente já falou o final do ano, mas eu quero escutar a sua versão aí. Então, o ovo, ele tem uma quantidade de colesterol, né? Como qualquer outra proteína animal. Porém, ele tem vitaminas, vitaminas do complexo B. Tem colina, que é importante para a memória. É rico em proteínas. As proteínas são completas no ovo, né? Tem zeaxantina, que é importante para a visão. Então, além, ele foi muito considerado vilão, mas ele tem muitas propriedades nutricionais. É claro que em excesso, ele não deve ser consumido. E principalmente, o modo de preparo é importante, né? Então, muitas pessoas preparam com frituras, né? Adicionam empanados, né? Então, essa versão, com certeza, vai trazer um maior malefício, né? Um aumento do colesterol do que uma versão cozida, poché, né? Que é fervido em ácido, né? Então, um ovo por dia, pode? Dependendo da pessoa, né? A recomendação deve ser muito individualizada. Mas eu diria que, variando conforme for a preparação, um ovo não faria tantos malefícios, né? Tem pessoas que deixam de comer o ovo e acabam comendo salgadinho, bolacha recheada, que tem a gordura trans, que vai ser mais prejudicial do que o próprio colesterol do ovo. Tá. Mas isso, você está falando colesterol ruim do ovo, está na gema? Isso. O bom, quer dizer, a clara não tem problema. A clara, ela é rica em proteína. Ela não tem colesterol, né? A principal quantidade de colesterol vai estar na gema. Então, pessoal, comer, digamos, uma gema por dia, tudo bem. E o resto de clara, comer mais clara, está valendo. Isso, isso. Claro que dentro da recomendação de proteínas, né? Mas não teria problema algum. Então, fazer um omelete, utilizar uma gema e duas claras, né? É o ideal. Não teria tanto problema. Entendi. O pão integral e, na sequência, também as oleaginosas, que são as castanhas, enfim, aí derivados. Isso. O pão eu trouxe para representar as fibras dentro dos alimentos. Então, é importante sempre trocar o pão branco pelo integral, uma vez que as fibras diminuem o colesterol. Elas diminuem a absorção do colesterol também. Então, é interessante. Assim como a aveia, né? Eu trouxe também a aveia. A aveia é rica em uma fibra chamada beta-glucana. Tá aqui a aveia, gente. A aveia se trouxe em flocos. Isso difere se ela é mais moidinha ou menos? É interessante que seja nessa forma, né? Mas aí você pode adicionar nas frutas, nas saladas, dentro de uma preparação de um bolo, de um pão, né? Então, ela é bastante interessante para a redução e também para a prevenção, né? Do aumento do colesterol. E no caso das castanhas e também da farinha de linhaça que você trouxe aqui? Isso. Então, a gente falou muito de gordura saturada e de gordura trans, né? Agora, então, a gente vai falar um pouco de gordura monoinsaturada e poliinsaturada, que são gorduras que vão reduzir o colesterol ruim, né? E aumentar o colesterol bom. Então, elas vão estar nas castanhas, no abacate. O abacate é rico em gordura monoinsaturada. O abacate é bom, né? É bom. Ele é ótimo para a saúde. O azeite de oliva, ele é ótimo para adicionar sobre as saladas, né? Ele tem propriedades muito interessantes. A farinha da linhaça, ela tem ômega 3 dentro, que é uma gordura poliinsaturada. Então, é bastante interessante de adicionar sobre uma salada, num suco, né? Em uma fruta. Então, é interessante introduzir não só um tipo de alimento, né? Que vai fazer uma grande diferença. São várias coisas que unidas vão dar um resultado bastante interessante. E o leite? O leite, eu trouxe aqui para mostrar e para indicar a troca pelo desnatado, né? Então, o leite integral, ele vai ter uma quantidade maior de gordura e gordura saturada, né? Que é um alimento rico em gordura saturada. E a troca, então, o ideal seria trocar por leite desnatado ou os leites vegetais, que hoje a gente tem, que também tem cálcio. Isso vai interferir na quantidade de cálcio? Não, os leites, hoje em dia, os leites vegetais, eles têm adição de cálcio também. Então, por exemplo, o leite de soja, o leite de arroz com amêndoas, o leite de amêndoas. Então, tem várias outras opções para a gente utilizar no nosso dia a dia, né? Para eliminar o colesterol ruim, para reduzir a taxa do colesterol ruim, o que poderia ser feito? Então, se alimentar corretamente, que a gente citou aqui, enfim, fibras e tudo mais. E o exercício físico também ajuda? Também. A questão da atividade física é importante e o estresse, né? O estresse, hoje em dia, é algo bastante comum, né? Ele eleva o colesterol? O estresse está muito envolvido a aumento de doenças crônicas. Então, a aterosclerose, que é uma doença relacionada ao colesterol, também está relacionada ao estresse. Então, a atividade física, o controle de estresse, uma alimentação saudável, são dicas muito importantes para um maior controle. Entendi. É uma cadeia, né? A atividade física vai fazer com que você fique menos estressada, libera o hormônio bom que a gente já falou. Consequentemente, não vai elevar o índice de colesterol ruim. Tá certo, Camila. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bem importante aí, enfim, alimentação, gente, como a gente sempre fala, é tudo, né? Sempre previne de montão. Tá certo, querida. Obrigada, tá? Obrigada.